Bom dia a todos, novamente, a quem está presente aqui no plenário, Dario, seu Benedito, a todos, bom dia. E a você, principalmente, os nossos consultor, o Wagner, nosso secretário do Legislativo Moacir, e principalmente você, a jacareense, que nos está nos assistindo nesse momento. Queria que apresentasse a primeira. A gente vai ser sucinto hoje. Começamos o outubro rosa e, nesse outubro rosa, as unidades de saúde, todas as unidades básicas de saúde, até por conta da questão da aglomeração, terão o seu preventivo e a sua licitação de mamografia agendados unidade a unidade, para evitar aglomerado, para evitar com que você, munícipe, você, mulher, fique em ambientes mais aglomerados, onde possa perpetuar, infelizmente, o vírus que ainda circula no nosso país. As medidas sanitárias precisam ainda ocorrer, mesmo dentro do outubro rosa, que é o momento de prevenção. Mas quero salientar que, mesmo semanalmente sendo agendado o seu preventivo e a sua mamografia, teremos também o dia D, que será no dia 17 e no dia 24, onde você, mulher, poderá ir até a unidade de saúde das 8 às 17 horas para realizar a mamografia e, para solicitar a mamografia, desculpe, e fazer seu preventivo. A gente não pode esquecer que a prevenção deve continuar. A pandemia está aí, infelizmente a vacina não chegou, precisamos ter as medidas de contenção, as medidas sanitárias, mas as outras doenças ainda existem. E o câncer de mama e o câncer de colo continuam presentes e muito nas nossas mulheres. E o primeiro ato de amor que nós temos é esse autocuidado conosco, com as nossas filhas e com as nossas mães. Então, vão às UBS. Essa semana, hoje mesmo, antes de vir para cá, estava vendo a reportagem, não fazendo o prádio, mas ao vale, e a gente, por muito tempo, a gente teve a saúde e outras bandeiras sendo faladas nos jornais contra, vamos dizer assim, a jacareí. E nos últimos meses, até por conta da pandemia, nós todos, todos os vereadores, e as páginas dos jornais e a televisão também, seja ela qual for, têm mencionado incisivamente, infelizmente, o não comprometimento de todos nós, legisladores, executivo e munícipe, principalmente, no descarte do material. Hoje, eu pude ouvir a secretária do Meio Ambiente falando do aumento, porque é um aumento do horário, do leve, para que esse descarte tenha um tempo, um descarte correto dentro da área que é destinada, que é o leve. Eu moro perto de um leve. Eu continuo, infelizmente, vendo você, munícipe, descartando fora do leve, na porta do leve, de tudo. Bicho morto, resto de alimento, sofá velho. E sendo que a gente ainda tem um agendamento para que o próprio Meio Ambiente possa buscar esses utensílios, esses descartes maiores na sua residência. Esse é um serviço para todos nós, mas todos nós temos que fazer a nossa parte. Como eu lembro de um comercial, o lixo que a gente joga no rio, ele tende a voltar para a gente. E se nós não fizermos a nossa parte, nossos rios, nossas matas, tendem a destruir e o lixo volta para a gente, em forma de mosquito, de dengue, em forma de escorpião. Então, a gente precisa fazer ações afirmativas, mas ações corretas. Lixo tem que ser no lixo, não de volta às nossas casas, que é esse destino que terá. Próximo, os nossos contatos. Como eu falei, seríamos breves. O nosso gabinete é sempre aberto. Estamos indo às casas, conversando com você, munícipe, você, cidadão, você, jacareense, cuidando palativamente de vocês, porque aqui a gente arregaça a manga e trabalha, cuidando da nossa gente. Os nossos contatos sempre abertos e sempre presentes. Fiquem com Deus e um ótimo dia. Obrigada. Obrigada.